Fala galerinha do canal, galera! Hoje mais um embate, entre os embates famosos do canal aí. Você que não viu aí, a gente faz sempre embates, né? Modelos Vox contra modelos Fiat, contra modelos Ford, GM. Temos embate CHB20 contra UP MPI. Temos linha Firefly contra linha MPI. Temos Ford e Hyundai. Vários confrontos para a gente tirar dúvida nos quesitos desempenho, consumo, economia e durabilidade, manutenção. Em todos eles, a gente faz aquele paralelo. Hoje, a gente vai estar vendo, o pessoal pediu muito com relação ao Kwid. Eu não fiz nenhuma matéria comparativa com o motor do Kwid. Motor 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas. E por que não comparar com o seu principal concorrente no Brasil, que é o UP? Ambos, vamos dizer assim, que são de uma categoria de subcompactos. Não é aquele compacto tipo Argo, tipo HB20, aquele tipo um pouquinho maior, aquele carro que cabe com conforto para 5 passageiros. Mas, nesse caso aqui, tanto o Kwid quanto o UP, apesar de oficialmente terem espaço para 5 passageiros. E no caso do UP, a Vox, no fim de carreira, botou ele para 4 passageiros. Não sei por que cargas d'água, mas não pode se negar que eles são, vamos dizer assim, uma categoria à parte. Uma categoria antes dos compactos. São subcompactos. E por que não comparar os motores 1.0, 3 cilindros de ambos? Tanto em desempenho, em consumo e também no quesito mais importante, que é a durabilidade. Que o pessoal do Mimimi aí gosta de perturbar aqui no canal. Os Mimisentos que eu brinco chamam de viúvas do 4 cilindros. Sabe aquelas viúvas que não aceitam os carros 3 cilindros? Que acham que a culpa é nossa de terem acabado os modelos 4 cilindros? Ah, carro descartável, carro lixo. Nunca vou ter um. É muito chororô, galera. A onda agora é 3 cilindros. As fábricas decidiram optar principalmente nos modelos de entrada. Os carros com motorização 3 cilindros. É a realidade e a gente tem que comparar aqui. Hoje vamos falar do Quid 1.0, 3 cilindros. E do Up também. Motor MPI 3 cilindros. Falar tudo sobre eles em questão de motorização. Vou abrir o capu agora e a gente vai saber tudo. Vamos lá? Então estamos aqui, galera, com os capus abertos, tanto do Quid. Vamos ver o motorzinho do Quid aqui, ó. Sempre um motor pequenininho, 3 cilindros, olha. O Quid tem um motorzinho mais feio, né? Você vê fios expostos, né? Às vezes presença até de plástico, de má encaixa, mas olha só. É um motor mais feio, tá? Mais aberto, tá? A Vox teve o maior cuidado com o MPI. Você vê o filtro de ar aqui já protegido, tá? Ambos com o cofre do motor pequenininho, motores compactos, motores mais modernos. Mas já vamos atacar, né? O quesito mais legal, o quesito mais interessante. Pedindo mais uma vez para vocês se inscreverem no canal dando aquela força. Que é o quesito desempenho, tá? O mais legal de a gente aferir. Muita gente fala que o Up e o Quid andam muito. Já ouvi falar demais que andam demais. Mas eu, particularmente, já andei nos dois. Realmente vou dar sentido a quem fala isso, tá? Andei mais no Up, mas também andei no Quid. Ambos os motores são muito espertos, tá? Dá-se a impressão até que são motores 1.3. Por vezes ele chega a surpreender. Na estrada você pode pegar um carrinho desse aqui que você vai dar trabalho. Principalmente se você for um bom motorista, tá? Você vai seguir muito carro mais forte aí quando você pegar aquele que pede rápido. Sabe aquele cara manco? Aquele cara que não sabe dirigir? Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Vai deixar para trás mesmo. São dois motores muito espertos. Muito se fala do motor do Quid, do desempenho do Quid. Eu já vi proprietário do Quid falar que não tem para ninguém. Ninguém acompanha o Quid. Não tem para a Gol MPI, Open MPI, Hyundai, Ford Car. Ninguém acompanha o Quid. Ele é muito levinho. De fato, galera, em questão de peso, ele é muito leve. 782 kg contra 910 kg do Up, que é um carro leve. Então você vê que é uma diferença já considerável, tá? Leveza nesse tipo de projeto faz muita diferença. Mas em questão de desempenho, vou pegar os números da fábrica. O motor MPI vai ter 82 cv no etanol, 75 cv na gasolina, 10.4 kgf de torque no etanol, no álcool, famoso álcool. E o Quid vai ter menos cavalagem, 70 cv na gasolina, digo, no etanol, 66 cv na gasolina, menos torque também. 9.8 kgf de torque. Então ele já larga atrás, tá? Tanto em potência quanto em torque, o Up leva vantagem, assim como ele vai levar vantagem também em máxima. 162 km por hora contra 156 do Quid. E 0 a 100, também o Up leva vantagem 12.9 contra 14.7. O que se tem é a impressão que o Quid, talvez ande um pouquinho mais pelos seus proprietários, que por ele ser um carro muito leve, ele tem aquela primeira puxada, é muito instantânea. Então é prazerosa, né? É um carrinho prazeroso, é um carrinho leve, tá? Você sente o carro bem na mão, você sente aquele empuxo, tá? Mas se a gente comparar de carro para carro, final, retomada, aceleração, o Up ainda vai dar aquele golinho a mais, apesar de ser um pouco mais pesado, tá? O Up vai levar vantagem em questão de desempenho. Não tem como discutir, tá? Em questão de desempenho, 1 a 0 para o motor MPI do Up, tá? Não que o Quid seja ruim, mas ainda assim vai ficar atrás em questão de desempenho. Mas em questão de consumo, o Up vai fazer seus 15.3 km por litro na rodovia e o Quid vai levar vantagem, 15.6. É uma diferença mínima, pequena na rodovia, mas ainda assim favorável ao Quid, que também vai ser mais econômico na cidade. 14.9 contra 14.2 do Up. Diferenças pequenas, mas ainda assim favorável ao Quid, né? O Quid, se você andar com o pezinho 80, 90, até 100, você chega a fazer 17, 18 km por litro na rodovia. Eu falo que eu já peguei esse carro na rodovia, é incrível, tá? Não tem como discutir, né? Os números se aproximam, mas o Up, né? Digo, o Quid é muito econômico. Até por questão do peso que eu falei com vocês. O carro não tem 800 kg, galera. A maioria dos carros aí, MPI, Gol, Ford K, tudo já está beirando tonelada, é 950, 960, o Up também, que tem seus 900 e pouco. O Quid não tem 800 kg, então é uma vantagem muito grande e reflete também no consumo do carro. É muito econômico, tá? Pega um carro desse de uma agência, uma localiza aí, de uma agência que aluga carros e faça a média que você vai ficar impressionado. Não que o Up seja gastão, mas igual o Quid, eu ainda não vi. O que faz com que o confronto agora esteja empatado em 1x1. Desempenho Up, consumo Quid. Agora vamos para o quesito, talvez o quesito mais importante diante de tantas polêmicas sobre durabilidade dos motores três cilindros. Em questão de durabilidade, que eu falo para vocês por serem três cilindros, é o quesito mais importante, né? Por isso eu deixei ele como desempate. O motor do Quid, galera, é a corrente, tá? Ao passo que o motor do Up é a correia, mas é a correia seco. Então nenhum dos dois tem aquele problema de correia banhada a óleo, que é fonte de quebras e reclamações do Ford Ka, do Chevrolet Onix, motores 1.2, Puretec, se eu não me engano, também tem esse problema, né? Da Peugeot. Então em questão de... Aquela é problema da corrente banhada a óleo, não é o caso aqui. Corrente e essa aqui do Up é a correia, aquela correia a seco, tá? Mais tradicional. Mas em termos de durabilidade, ainda assim, né? O motor MPI tem se mostrado bem melhor, tá? No mercado aí a gente percebe que esses motores do Up, do Go MPI, são motores muito duráveis, tem se mostrado bem duráveis, tá? Pouquíssimos casos de quebra chegam a ser até surpreendentes, tá? Eu até classifico esse motor do MPI, da Vox, juntamente com o motor capa da Hyundai, que já tem desde 2012 daquele Hyundai primeiro, tá? Os melhores da categoria em termos de durabilidade. Motor a correia, seco. O motor do Quid, galera, não é um motor quebrador, tá? Mas perto dos casos do MPI, a gente vê muito mais casos de problema no cabeçote, né? Corrente passando do ponto. Alguns casos de quebra da direção, que faz parte do pacote. Na barra de direção, principalmente nos primeiros modelos, questões de barulho do motor, é um motor feito com menos cuidado, tá? Então, existem mais casos, tantos de quebra, tá? Quanto de problemas de modo geral no Quid. Não que ele seja um motor ruim, ele ainda é bem melhor, né? Do que os casos que eu falei pra vocês, dos carros com correia banhada a óleo, tá? Aqueles casos mais graves de quebra. O motor MPI, não. O motor MPI tem tido bons resultados, né? Parece que a Volks criou vergonha na cara depois de tantos B.O.s no motor EA111, lá do G5, tá? Digo até que esse motor 3 cilindros MPI da Volks é bem mais durável que o 4 cilindros EA111. Apesar do EA111 ter peças mais baratas, por se tratar do motor antigo, tá? Com maior oferta de peças e o carro vender muito, digo pra vocês que eu sou mais um MPI em questão de durabilidade, mesmo sendo um 3 cilindros, quanto o Quid. A questão da durabilidade de modo geral não é nem ser 3 cilindros, é ser motores modernos, tá? Os motores de modo geral modernos tem tido... Você tem que ter mais cuidado, tá? Principalmente em carros que estão indo pra retífica. Já mostrei no canal aí que a questão da retífica não indico pra nenhum 3 cilindros, tá? Tira o motor do ponto, você vai ter problema na hora de passar... Passar por emissões de gases, o motor não fica legal. Tá no canal aí, matéria especial sobre retífica. Mas comparando os dois modelos aqui, em questão de durabilidade, tá? Manutenção, o UPI vai ganhar mais um ponto e vai ganhar esse duelo hoje por 2 a 1, tá? Ele tem mais desempenho, pouca coisa, mas tem. Tem uma durabilidade melhor. Em questão de economia, o UPI é mais durável. Cachorrinho tá aqui, hein? Foi xixi. Vai lá, rapaz. Vamos, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, dê aquela força, galera. Um abraço a todos aí. Continue comentando, se inscrevendo. Também pode chamar a gente no Instagram, que a gente atende pessoalmente a todos. Um abraço.